A gente hoje sai da Câmara com o coração transbordando de alegria por essa grande conquista ao povo codoense. Conseguimos aprovar a indicação que determina que o restaurante popular de Codó comece a ofertar jantar ao preço de um real. E isso, sem dúvidas, é uma conquista, pois estamos passando por um momento de pandemia, de desemprego, de fome e são políticas públicas dessa natureza que faz com que melhore a vida das pessoas. O Maranhão hoje dispõe de 55 restaurantes populares e Codó não pode ficar para trás. E travamos essa luta seguindo as devidas burocracias e hoje conseguimos essa aprovação junto aos demais vereadores na certeza de que a Prefeitura executará essa determinação do Poder Legislativo. Então a gente fica muito satisfeito, muito feliz com essa conquista do povo codoense e é assim que a gente vai seguir trabalhando por Codó. Um grande abraço a todos do teu vereador Valdeci Calixto, com a força da juventude, pra frente Codó! Tchau! Tchau! Obrigado.